Assunto nem declara o presidente do Tribunal de Recursos, Deolindo dos Santos, já foi em uma audiência com a Comissão A e a Parlamento Nacional Semana NEM. Deolindo afirma mais que se dá o que decide o tempo do Loloz, mas bem compromete a toda ultrapassa o tempo do Irlei Haruka. Se ela ultrapassa o prazo legal, não é que a lei vai ser estabelecido. O Tribunal decide o prazo legal, não é que pode ser o público que a gente decide o tempo do Loloz. Antes, vice-chefe bancada CNRT, patrocínio Fernandes, argumenta pedido fiscalização abstrata na bancada CNRT, submete para o Tribunal a atuar a legalidade do orçamento zero-estado. Batina de Rio de Janeiro, Rua Nuno Resimida, Tamba considera orçamento zero-estado e a violação das regras constitucionais na Lei Orçamento de Gestão Financeira. Notificação do pedido do presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, responde a ONU e a Laurence Anulo Resimrua, fulano fevereiro de NANEM. Fátima Pereira, Elio Gaio, de IEMEN.